E aí Podia ser pior Em vez da gente trabalhar junto Podia tá trocando soco Que isso? Caralho Sombra Nós tá ferrado mano Treta, tóxico 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 pra caralho Vai ficar eu e o bago aqui na beira Vamos trocar soco Sombra, não venha pro meu lado aqui Não venha pro meu lado, vai trocar soco Esse personagem combinou com a sua personalidade Caralho Ele viu a sua smoke saindo de lá Ah pode ser Concussão Mas sabe que eu desconfio desse cara Pra quem tem trangulozinho no nick Ah sim, o trangulozinho é dos capirotos Inimigo no B Spike plantada Graze morto Último jogador vivo Caraca Exotic Eu faço meus serviços Eu faço meus serviços Cara, tá lagado esse servidor mano Meu moleco agora pra puxar a faca Bugou tudo Tô tonto aqui Tá uxando aqui, tá uxando aqui Tá uxando aqui Tô indo pra B Vai ser B Vai ser B Baga Volta Pelo menos dois banheiros Caralho véi Ou não Sei lá Tão por tudo véi Cobertura Chegando Tem banheiro Sem chance Matei Matei mais um banheiro Peguei chutado véi Bebe o resto É bem? Ó clarão Tô jogando 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 Tem lá em cima também Viu? Tem lá em cima Lá no Huka 1 De alfio do Huka Vou botar pelo bomba aí Ó Foi costa laboratório Boa song Boa 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 Eles deram mole Agora parte pra cima Caralho baguinho Achei que você ia dar um valeu pra mim É Mas ela segurou mais Será? Sim Então tá bom Será? Eu acho que não Na minha opinião não Desculpa aí Desceu de uma entrega Só ver Taque 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 Bangar lá dentro Sombra Bangar aí Estouraram B Segura Spike no chão B Tem cara meia nele Ó Tem sobra Tem 10 segundos Eu consigo esmocar O Huka Ó O Florão Morreu Spike plantada Vou usar ult viu O Florão Lá vai fogo Lá vai fogo Cura aí o bagu Consegue? Ai morreu Simulando Cremou 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 Caldito Carregando Ai Saiu o esmonte bem na hora Nossa velho Que pesar mano A gente ta meio ruim de grana Fazer uma meia 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 Boca Uma boca inteira Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Mano O maluco rushou ali De Operator Barra Não me apresse Cara, na frente aqui é melhor. Mas só com a bordinha pra fora. Ai, eu fiquei tonto. Nossa, desculpa. Tem mais dois meios, tá? Tem mais dois meios. Os caras estão bem espalhados, velho. Caralho, mano, tá muito lagado pra mim, mano, quando alguém morre. Tá, o Sovo usou a flecha lá pra B, viu? Tá lá os dois, tá lá os dois. Pode ir, pode ir. Plantando, Saulo. Na smoke, na smoke. Boa. Boa. Boa time. Boa time. C4. Boa. Spike no chão, B. Tenho três bangs, Saulo. Eu tô só no cantinho aqui também, não tô ali no banheiro não. Só se sair eu vejo. Boa. Boa lá, Sombra. C4 tá ali. Sombra. Arma aqui. Meio. Ah, merda. Pegou pela merda da caixa. Ô, Baga, ele pegou a sequência. Admirável. Ih, ruxou, ruxou o B, ruxou o B. Spike no chão, B. Ô, Baga. O que é isso, Radiante? Que que eu falei? Quebrou barreira, quebrou barreira. Fui esperto. Dei na cara, dei na cara. Ó o clarão. Chegando. Lá em cima o último, lá em cima o último. Miado, inclusive. Tá lá em cima, tá lá em cima. Cremou. Vimpando. Você é uma massa. O que que eu falei? O time que tem Baga, pai. O time tem Baga, rapá. Respeita. Última rodada antes da troca. Admirável. A lá os cara mandando, jogou muito Sage. O cara é amigo do Baga, pô. Por isso que ele tá defendendo ele. Tá explicado. Nunca vi mais gordo. Caralho, minha mãe fala isso, véi. Nossa, pegou a Spike. Pegou a Spike base. É, é, é. O resto é um inimigo. Boa. Tá isso, eu nunca tive. Vai passar lá. O que é isso, mano? O cara mirando em mim aqui, véi. Paga, mano. Vai ruxar em você, Sombra. Tem dois, tem mais um. Tá um chave no meio ali, véi. Opa, não! Mais um ruxando costas. Reina tá com 20 de vida. Reina com 20, tá? Não morram pra ela. Atrás de você, Saulo. Cuidado. Aí. Último jogador vivo. Vamo pegar na foto. Valeu, valeu. Cara, olha esse burst que o Nascimento te deu, mano. Isso, mano. Tá ridículo esse burstzinho. Se ninguém tá mirando em você, tá fazendo alguma coisa não. Sua vida foi pra 20, mano. O cara é mó longe. O cara me matou cego, mano. O cara me matou full cego, velho. Ah, eu tirei o luzinho. Avançou, 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 avançou. Eu estou. Estou agindo. Eliminado. Vou, baga. Inimigo no B. Estou com você, baga. Barreira criada. Você já é. Cuidado que ela tá pra aqui, véi. Vai ter banheiro, banheiro, banheiro. Vai ter banheiro a... A C mesmo? Que que é isso? A... A baiano no banheiro. Raze. Já tá lá, gente. Pesta 1, inimigo, amadores. Ó, clarão. Tá meio. Foi mal, baga. Vou bangar a outra, vou bangar a outra. Banguei. Que isso, baga? Mas eu tô avisando que eu vou bangar, caralho. Bora correndo. Nossa, velho. Essa geste tá estranhando, mano. Ó, clarão. Chega agora. Manchester City... Jacks tá em cima do, do camelo. Uintando. Oxalão! означia? já que você é do caminho a gente é um ladinho mira bem então, mira bem vai baga vai baga vai c4 puxa a arma baga eu assumo o jogador pinto, restam 30 segundos caralho que bala velho tomassa atira ai 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 não consegui ai ai você morreu ressuscitado ou sombra? não não, tava ressuscitando e o cara já começou a fez o barro já mirando em mim ai eu até caí no chão correr primeiro ele acerta mas eu vou dar sinceridade ai, o baga gosta de fazer isso ai velho ai ai eu acho que vira a b que os dois tão ali velho tava, tava os dois ali, mas mas já passou muito tempo né mano sim a reina ta de alp e já deve ta mirando a saída e já se cura de novo baga barreira criada 2 segundos Nossa, terminou de se curar a cabeça de ovo. Caralho. Ele errou o choco pra cima do cara ali, mano. Boa. Boa. Dá pra fazer um fake pra A e a gente ir pra B, mano, num round desse aí. Fazer o smoke do sombra do saldo. Não se mete comigo! Puxando aqui, puxando aqui, puxando aqui. Ó, o clarão! Vai te ajudando! Tenho a spy. Peguei o estado. Boa, garoto. Um deles entrou no portal. É, vai entrar, entrar, entrar. Pode entrar lá, velho. Bora. É, e eles tão ruchando. Esse exótico aí tá reclamando toda hora que alguém mata ele de costa. O cara não para de ruxar, ruxa lá, ruxa cá. O cara não para de ruxar, eu ruxa lá, eu ruxa cá. O cara usou a flat dele aqui no meio. Tô tontão aqui, tá? Tô tontão aqui, né? Menos 68 da rainha, menos 40... As duas avançaram meio, cara. Juntos. Os dois extremos. Lançando com a sombra. 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 Lá vai. Lançando com a sombra. Paragas aqui, ó! Restando com a sombra. Não existe fuga. De onde que esse cara tá usando isso, véi? De onde que esse cara tá usando isso, véi? Quase me acertem. Juntos morreru. Matei, matei. Aqui, direita, direita aqui, Saulo. Entra, entra, Jaime. Tem base, tem base, tem base. Tem que cuidar que tem base, gente. Ruka, Ruka não? Fica safe, Samuel. O cara pegou um. O resto é um inimigo. Aí. Boa, baga. Vamos que vamos. Será que vai rolar a viradinha? Delícia. Calma aí, gente. Tô chegando aí. Ai, faltou o smoke aí, faltou o smoke aí. Tô esperando o cigarro, gente. Boa. Boa, baga. Boa demais, mano. Caralho! Essa raid tá estranha. Ah, o Tiringo do U, né? Ah, parou, vai tomar no cu, velho. Que isso? Que isso, velho? Ele deu uma bala em cada, velho. Puxando meio aqui. Peguei o Breach. Cara, eu peguei um do meio aqui e a Jett ficou ainda, viu? Tá. A Reyna matou alguém já nesse round? Não. Não se mete comigo! Dá cover pro baga ali, ó. Tá os dois aí, time, calma, calma. Desacelera um pouco, desacelera um pouco. Desacelera um pouco. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Tava tomando new pra mim. Ah, tá me zoando, véi. Como assim, cara? Que que esse cara tá smokando aí, véi? VAMO NESS! Alô, clarão! Peguei a Spike! Todos os caras estão no portal? Entrou um deles sim! Essas são 10 segundos. Ah! Ai, caralho! Desacelera, time! Match point! VAMO, vamo pra B, mas espero pra eu fazer smoke, Sombra. Vamo fazer um fake na A. A gente tem dois bonecos smoke. Tem que usar isso, caralho. Meio, 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 meio aqui! Ah, o cara saiu correndo. Por aí, Wilson, o Bagra. Por aí, o Bagra. Por aí, o Bagra. Te curando. Sem carra! Estão vindo! Estão vindo! Lá vai! Só plantar! Caralho! Vem todo o bagulho! Nem todo o bagulho aí! Inevitável! Oh, planta, planta, planta! Poxa, ruca! Poxa, ruca! Vem ali! Quanto! Poxa, ruca, baga! É o último. Deve ser o caminho da direção forte. Mesmo numa luta justa, eu te matava! Morte súbita! Por que sempre tem que ser assim, né? Pois é, na emoção, no coração. Faz a mesma estratégia, mano. Smoke a A e vamo vim pra B depois. Espera aí, então. Vou colocar aqui. Deixa que o Sombra smoke a A, Saulo, que é melhor. É? Eu acho. Ele faz mais rápido e faz um fake maior. Eu vou aqui, aqui e aqui. Bem ali. Por você, Hermanita. E vamo no shield aqui, gente. Posso bangar dentro do ruca, paul. Eu tô... Tô muito meado aqui, mano. Pegando! Peraí, caralho. Vocês vêm. Boa! Tem mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Errou, errou. Errou. Tô preso aqui, velho. Passou. Inimigo no B. Gasta um inimigo. Agora quatro. Respeita. Ai, costa! Tá, tá... laboratório. Saiu pro bomb. Niúba se pá. Ai, boa. Vitória dos atacantes. É isso, mano. Você não pode me matar, João. Uh! Quase mandei a braba no rapaz. Quase de um ace. É louco. Ganhamos dos cheatados. A gente deve estar cheatado bem. A noite que é ruim mesmo. Tchau, tchau.